Música Conforme a gente previu, tivemos frio e geadas nos pontos mais altos da Serra Gaúcha e Catarinense. Na cidade de Vacaria, que fica no nordeste do Rio Grande do Sul, a mínima foi de 5,7 graus no último fim de semana. Agora o tempo está mais aberto, mas já tem outra frente fria aqui, olha, preparada para avançar pela região sul. E esse sistema vai ser responsável por chuvas volumosas, em grande parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Por enquanto, na terça-feira, o Paraná ainda segue com o tempo aberto, mas no decorrer dos próximos dias, como a gente vai ver a seguir, vamos ter chuva inclusive no meio oeste do Paraná, com volumes que variam de 70 a 100 milímetros acumulados. Atenção também para o centro do Rio Grande do Sul, onde a gente vai poder ter alguns temporais.